Senhor Presidente, nesta data comemorativa de tamanho esforço que fiz pela defesa de nossa pátria, união das forças armadas, combate ao comunismo, de que o maior atestado que tenho é o relatório de Mitrópia, Stalin. Tenho a cópia desse relatório. Tem que dizer, não foi possível vencermos no Brasil, porque tivemos a legandade de subestimar a força e a influência que o integrativo representava. Está lá escrito, senhores deputados, se tudo isto não é serviço ao Brasil, se tudo isto não é considerado como obra salvadora de nossa pátria, durante quarenta anos, eu ofereço esta incompreensão a Deus. Por que, senhores deputados, não trabalho por mim e para você, franco, nem mesmo por vós? Cumpro o dever de servir a Deus, amando a pátria credível e meus irmãos brasileiros, aos quais devo todos os sacrifícios, como tenho feito, inclusive o risco de minha vida, em seis atentados a bala. não faz mal, porque eu sou sinceramente espiritualista, creio firmemente em Deus, entrego a minha vida como homem do evangelho e do evangelho, que tudo arriscou com o patrimônio que o Rei te conferira. Eu direi, Senhor, deste-me poder de falar, o poder de escrever, o poder de sentir, o poder de amar. E estes poderes que me deixes a um filho tão indigno e humilde, eu vos restituo, Senhor, através dos sacrifícios e sofrimentos e incompreensões que tenho tido, que só quero um dia poder, fechando os olhos entre vós, abri-los perante meu Criador e dizer, Senhor, o que me deste se entreguei, da maneira melhor que julguei possível, aqui estou, Senhor, eu cumpri o meu dever. Obrigado.